Fala galera do meu canal, estamos aqui com o nosso controle Pussel Red, falei que ia chegar, demorou um pouquinho, mas chegou. Então vamos fazer um videozinho aí, para saber como é que é essa maravilha. Galera, vou fazer um videozinho aqui, abrindo o nosso controle. Deixa eu ver, tem essa daqui, acho que é só aqui mesmo. É só abrir, é só abrir já. Nossa, que maravilha, cara, muito lindo galera. Olha que top. Vamos ver aqui atrás, show de bola, ele é parecido com o outro aqui. Ah, é parecido com o outro, sistema de pilha galera, eu amo esse sistema de pilha. Para mim eu acho melhor, mais controlável. Boa galera, olha que top. Tá, nossa que, mano, agora o Bitores vai se ver comigo. Agora o Bitores vai se ver comigo galera. Olha como é macio, olha o desgatilho. Nossa cara, nossa que delícia galera, o controle de controle. Super macio, super confortável para segurar também. E ele tem, é antiaderente que fala né, antiaderente aqui ó. Acho que não vai dar para a galera ver né, talvez dê. Aqui assim ó. Deixa eu pegar o reflexo, aí ó, apareceu. Aí galera, ó, antiaderente, topzer hein. Desgatilho também tem antiaderente ó. Desgatilho também, cara, é verdade, repara. Manos, muito top galera. Ó, tem esse botão do meio aqui que eu ainda não sei a funcionalidade dele. Ele é share, ele é tipo para tirar print, compartilhar coisa, entendeu? Caraca mano, então vai ser top galera. Vai ser top. Mais tarde a gente faz o teste aí. É isso aí, vem uma pilha também tá. Uma pilha, ó, dura céu mano. Caraca. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai testar em live. Valeu galera.